O filme Homem-Onça é o terceiro longa de ficção do cineasta Vinícius Reis, que antes dirigiu Praças Sãs Pena e Noites de Reis. Com carreira também no documentário e na televisão, Vinícius bateu um papo comigo sobre este novo trabalho, que entra em cartaz nos cinemas logo após ter sido selecionado para o Festival de Gramado. Lá, o filme ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante para Bianca Bighton. A Companhia Gás do Brasil é a companhia líder na produção de gás aqui no país. Somos uma empresa competitiva, sim. Situado no final dos anos 1990, Homem-Onça investiga como a história das privatizações no país interfere na vida pessoal de Pedro, personagem do ator Chico Dias, que retoma a parceria de Praças Sãs Pena com Vinícius. O diretor usou uma experiência pessoal como inspiração para o roteiro do longa, a história do seu próprio pai, que era gerente da mineradora Vale do Rio Doce e foi forçado a se aposentar após a privatização da empresa. Saiba mais agora sobre a realização de Homem-Onça. Em primeiro lugar, Vinícius, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Um prazer estar aqui. Massa. Vinícius, o Homem-Onça teve origem em uma história pessoal, a partir de uma experiência que você viu seu pai atravessar. O filme, inclusive, começa com fotografias de protestos nas ruas contra a privatização da Vale do Rio Doce. A vontade de fazer o filme já vinha de muito tempo, ou você foi instigado a contar essa história agora que a gente está passando por um processo bem parecido ou até mais agressivo de privatizações de empresas estatais? A vontade de fazer o filme surgiu em 97, durante a privatização da Vale. Eu tinha 27 anos, não morava já há algum tempo, não morava mais com os meus pais, mas encontrava com eles duas, uma vez, duas vezes por semana. Meu pai trabalhava na Vale. E ele me... Nesses encontros, almoço de domingo, ele me contava o que ele estava vivendo na empresa. e, na época, já muito cinéfilo, já contagiado ali, contaminado ali pelo cinema do Ken Lout, conhecendo os irmãos da Ardeni, Rossetta estava chegando ao Brasil nesse momento. Ele me contando as histórias dele, eu falei, caramba, tem um filme aí, porque era muito impressionante o relato dele do que ele estava vivendo na Vale do Rio Doce e do que estava acontecendo com ele e com os colegas dele. Então, assim, naquele momento eu pensei, vou fazer esse filme, vou contar essa história, porque é muito forte. Mas eu levei... Só em 2009 que eu escrevi o argumento, ou seja, então, 12 anos depois eu escrevi o argumento. e, em junho de 2010, eu sentei e escrevi, durante o mês de junho, eu escrevi 80 páginas do primeiro tratamento do Homem Onça. Então, em 2010, aí a gente ganhou o prêmio para fazer, o dinheiro da Ancine para fazer em 2017. Então, foram sete anos. Obviamente, eu não fiz só isso, eu dirigia séries, mas sempre ali do lado o projeto. Então, nasce em 97, a gente ganha o prêmio da Ancine em 2017. 20 anos! Muito louco a gestação desse projeto. Sim. Mas foi esse tempo. Então, a vontade nasceu em 97. Sabe? É, porque acaba que não tem como a gente não fazer um paralelo com o que passamos hoje, né? A gente vive tempos em que, cara, dose, a gente fica a pandemia inteira sem ver uma campanha do governo para usar máscara e tomar todos os cuidados, mas publicidade a favor de privatizar os correios aparece rapidinho e em horário nobre, né? É bem curioso como é que... E trágico, né? Curioso e trágico como as coisas acontecem aqui. Pois é. É uma coincidência trágica esse filme ficar pronto, porque, obviamente, a gente está falando aí com muita gente desde que passou em Gramado, né? Desde que passou na sessão. E todos, todo mundo pergunta, né? Nossa, é coincidência desse filme agora. É uma coincidência... Tem um lado que tem muita felicidade do filme ficar pronto agora e da gente... Porque aí surge uma conversa sobre o trabalho no Brasil, sobre os trabalhadores, as trabalhadoras, sobre as nossas soberanias, as nossas chiquezas. Então, assim, tem um lado que bacana e tem um lado que duro. Esse filme, sabe assim, a gente está conversando sobre isso de novo, sabe assim? A gente está pensando sobre isso de novo e sofrendo com isso de novo, né? Essa semana agora está acontecendo aqui no Rio. Agora, nesse momento... Hoje é um dia que a gente está aqui cuidando do Homem-11, então não estou lá. Mas nesse momento agora tem... A classe artística, quem pode estar, está agora lá no Gustavo Capanema. Sim. Porque parece que o Paulo Guedes voltou atrás, mas hoje, parece que vai ser uma nota de que o Gustavo Capanema saiu da lista de prédios que eles queriam negociar e vender. mas o pessoal está lá de cinema, de teatro, de circo, da música. Eles foram todos lá para os pilotinhos do Gustavo Capanema fazer uma... Então, é uma loucura, né? Uma lança pronta no meio de estudo, exatamente. Sim, sim. Esse paralelo entre passado e presente me parece estar representado até mesmo na própria estrutura do roteiro, né? Com esses dois tempos narrativos se alternando até a gente entender onde uma coisa levou à outra. Ficou muito bem amarrado isso. Como que foi trabalhar esse roteiro com a Flávia Castro e o Felipe Barbosa também? Sim. Então, eu escrevi a primeira tratamento, como eu te disse, a primeira versão do roteiro, junho de 2010. Trabalhei muito nesse roteiro sozinho. E aí a gente... Então, a gente entrou com o projeto em vários editais, né? Aquela história do filme independente, né? Ganhei uns não, ganhei uns sim de vez em quando. A gente ganhou dois prêmios de desenvolvimento de projeto. O primeiro prêmio, a gente tinha ali um dinheirinho que deu para chamar o Felipe Barbosa para trabalhar com a gente. Foi em 2014. 2013, 2014. E depois o segundo... O segundo já era... A gente ganhou o... A gente ganhou o dinheiro para a realização da Ancine num edital... Que era um edital de distribuidora. A Pandora Filmes ganhou dinheiro para a gente fazer o filme. E aí, nesse momento, a gente chama... Já com data, assim... Então, a gente vai filmar em dezembro de 2017. E aí a gente chamou a Flávia para trabalhar. Então, assim, o filme, durante muito tempo... A primeira... Quando eu armei, levantei esse filme da primeira vez, eram duas histórias com o mesmo personagem. Tinha história urbana e tinha história rural. E tinha... Nas primeiras versões, tinha até subido uns créditos no meio do filme. Com 35 minutos de filme, 40, subiam créditos do filme. Aí o espectador ia achar... Epa, acabou o filme. E começava a história rural com o mesmo personagem. Então, era Pedro na cidade. Pedro... E o espectador ia assim... Bom, é um... Pedro vivendo duas histórias distintas. e mais ou menos o personagem em ambientes, cenários diferentes e tal. Isso durou um tempo. Trabalhei ainda nessa estrutura com o Felipe Barbossa. A gente trabalhou muito e foi muito legal a troca com ele e tal. Só que a gente levou muito tempo para fazer o filme. E aí, quando... E aí, quando saiu, quando a gente ganhou o edital para a realização, esse formato... Eu estava cansado desse formato. Assim, não que eu não estava cansado da história. Estava cansado do... Eu queria muito contar com essa história, mas eu estava cansado de assim... Eu olhava assim e falava... Cara, será que é isso? Será que é isso? E aí, queria bagunçar um pouco essa estrutura, assim. E aí, nesse momento, a Gisela, que é uma parceira e produtora, e ela tinha acabado de fazer o Deslembro. Tinha acabado de filmar. A Flávia estava montando o Deslembro, mas assim, com o tempo ainda. O Deslembro estava na mão do montador, ela estava dando um tempo do Deslembro para voltar depois. Enfim, a gente teve ali uns dois meses que a gente trabalhou. E a Flávia me ajudou muito nesse embaralhamento dos tempos. Então, a gente filmou esse roteiro já dois tempos, duas histórias se alternando. E, obviamente, quando a gente chegou para montar... O primeiro corte do filme eu dei. Acabou a filmagem. E foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Eu aprendi ali a trabalhar com o Avid. Coloquei o Avid aqui no meu computador. Então, eu montei o roteiro. Daí, tinha lá três horas, três horas e meia de filme, um filme corte largo. Mas era o roteiro que eu tinha feito com a Flávia. E aí veio o Valdir Xavier, que é um parceiro, que tinha feito o Praça Sem Espena comigo. E a gente voltou agora para trabalhar no Homem e Onça. Isso, montagem de imagem e som. E, quando chegou o Valdir, a gente falou, vamos mexer mais com isso aqui. Aí a gente começou ainda a criar esse encadeamento e pensando na força desses dois blocos. Qual o momento mais forte de ir de um para o outro, de sair de um e voltar? E aí foi a grande questão da montagem. E foi uma montagem que eu chamo de montagem... Como dei esse nome? De montagem lacaniana. Porque, assim, a gente trabalhava lá e aí a gente falava assim, se a gente pegar esse... Tinha um turno e a gente trabalhava de duas às oito. Era o nosso turno de trabalho. Duas às oito. E se a gente pegar... Ou de duas às oito, é isso? Ou de onze? Não sei. Enfim, tinha lá umas oito horas lá de trabalho. Não era de duas horas, era mais. Começava mais cedo. Parava, comia e voltava. E aí, assim, se a gente pegar esse bloco aqui e voltar... E aí a gente pegava esse bloco, voltava e via o filme inteiro. Aquilo mudava todo o sentido de tudo. E a gente parava. Então, assim, muitas vezes, se começava às onze da manhã, tipo, duas e meia da tarde, tipo, vamos para casa pensar nesse corte aqui, sabe? Tipo, pensar nesse... Lacaniana nesse sentido, de interromper, de não ir até o final do... Porque mudava o sentido, apontava outro caminho para o filme e tal. Enfim, foram alguns meses assim e o Valdir é um parceiro, assim como o Chico Dias, como todo mundo. Mas é porque o Chico trabalhei de novo, fiz o Sem Spenna com ele, o Valdir também, de muita troca, uma troca muito rica. Então, a gente... Foram seis meses de montagem, sim, não foram seis meses diretos, a gente fez um corrido de quatro meses e parou um bom tempo para esperar entrar um dinheiro para a finalização, aí retomou mais dois meses e fechou o corte do filme. bacana. Nossa, legal demais saber desses bastidores, porque é difícil, né? Essa estrutura é muito difícil de trabalhar, mas eu acho que o resultado ficou bem legal. Tem os códigos, né? Você percebe um pouco no cabelo, está um pouco mais branco, né? Você vai ligando uma coisa na outra, então, eu, pelo menos, não me senti confuso. Perdido. Perdido, né? Achei que ficou bem legal isso. E até onde que o personagem do Chico Dias se assemelha com o seu pai? Criar esse personagem foi algum tipo de homenagem também? Ou teve algum tipo de expurgo? Porque, às vezes, falar dos pais é complicado, né? Mexe com sentimentos muito... pessoais, né? Como é que foi isso? Olha, foi de... Um pouco de tudo isso aí, sabe? Teve expurgo, teve homenagem. Acho que a homenagem está aí agora, assim, sabe? Isso no filme. Mas era mais resolver uma relação que não era uma relação que não era uma relação... Somos três, então, assim, dos irmãos, assim, a relação mais difícil era com o meu pai, era minha, sabe? Então, tem isso. Ao mesmo tempo, muito ligado, muito ligado a ele politicamente, uma visão de mundo, sabe? Então, parecida, mas ao mesmo tempo, a gente brigava muito. Então, enfim, tem um pouco de tudo. Um pouco de tudo. O Chico, ele é um cara muito... É... É muito rico a troca com ele. Tem uma coisa que eu gosto muito, assim, que é, assim, é... Todos os personagens ali, o Dantas, a Sônia, que faz a mulher do Pedro, né? A Silvia Buarque que faz, a Bianca, que faz a Lola, todo mundo ali é... É inventado, assim, tudo foi criado, foi... O Pedro realmente é muito em cima das, assim, o arco do Pedro é o arco... O meu pai, assim, meu pai pirou com a saída da Vale do Redorço. Ele perdeu o chão, ele rompeu com a família, ele falou, vou... Ele falou, desculpa aí, não estou aguentando ficar nessa cidade, Rio de Janeiro. E aí voltou para a Galha, que é o interior de São Paulo, lá que é a cidadezinha dele, onde nos anos 40 tinha uma onça, onde que era a infância dele e tal. Então, assim, ele fez esse percurso. Então, eu contei a história dele. Eu queria muito contar essa história dele, aquele cara que eu fui lá visitar ele algumas vezes, o cara que enchia a cara, sabe, assim, lá em Galha, depois, para montar isso com o executivo que ele foi na Vale do Redorço. E o Chico, voltando à questão do Chico, tinha isso, assim, o meu pai era um cara que era um executivo... Era um cara comum, um homem ordinário, um brasileiro comum, ordinário, médio. Ele não era, assim, ele não era o superintendente e diretor da Vale, ele não era o presidente da Vale, ele era o cara ali, era um gerente do projeto Carajás da Vale do Redorço. Então, é um cara de ascendência, proletário, camponesa, sabe? Então, assim, essa medida o Chico conhece como ninguém para dar corpo, voz, alma, porque é muito difícil, a gente tem grandes atores no Brasil, grandes atrizes, a gente tem, mas a gente falar da nossa própria classe média, assim, eu vejo a classe média sempre, ela sempre aparece, muitas vezes, como uma caricatura, é a pessoa engraçada porque é ingênua, porque não entende, porque arregala os olhos, porque come de boca aberta, porque sempre chega como uma caricatura, porque é meio cafona, porque não entende, e a gente ri disso, sabe? E como, e como, eu tinha essa questão já quando eu fiz o Praça Sem Spenny, a gente falava muito disso, eu e o Chico, sabe? Eu que sou isso, eu olho isso no audiovisual e falo, cara, não, isso não está me retratando, eu não conheço essa classe média não, eu conheço outra classe média, eu quero contar outra classe média, quero narrar outra classe média, então, e o Chico tem essa compreensão, essa sensibilidade, de entender a poética, é uma palavra que eu não gosto de usar, mas vou usar, esse homem médio, médio, as pessoas pensam em mediocridade, não, médio é o homem originário, é o homem comum, o Chico tem essa, ele entende a potência poética disso, e aí, assim, então, a gente estava sempre, a gente briga, a gente discute, a gente desentende, mas a gente está sempre na mesma página, sabe? A gente está sempre no mesmo campo ali, de compreensão, de, então, tem, às vezes, não, não é isso, é aquilo, há tensões, assim, no nosso trabalho, mas a gente está sempre falando da mesma coisa, ele totalmente entende isso, sabe? assim, e eu falei, o Pedro tem que ter essa grandeza, as pessoas têm que reconhecer essa poética nele, então, assim, desde sempre era para ser o Chico, o personagem. Massa, massa, bom saber disso, porque o Chico é um ator fenomenal, não é ator que, inclusive, tem recebido várias homenagens este ano, né? merecidas, total, né? E ele é tão grande ator, que ele atua bem até de costas, tem aquela cena que o Pedro está jantando com a esposa e com a filha, e você filma o Chico só de costas no plano, e a gente vê as atrizes reagindo à revolta dele, é muito bom isso, cara, porque a gente não está vendo o rosto dele, mas você entende totalmente, e você pega só a reação delas ali, ficou bem legal essa cena. Bom, a gente já tinha, aliás, você, né, já começou a falar aqui um pouco dessa questão da classe média urbana, né? E no Praça Sem Spenna, você já tinha tratado de alguns desses temas, a gente vê, inclusive, um diálogo no Homem-Onça, com o Praça, e me chamou atenção em especial, o dilema vivido ali pelo casal, com o Pedro querendo morar no mato, como ele diz, e a esposa, vivida pela Silvia Buarque, com a vontade de empreender um novo negócio ali na cidade mesmo. E isso acontece no passado do filme, mas acaba que, de novo, são temas e dilemas atuais, isso de querer ter o próprio negócio num país em que o governo odeia trabalhador e de querer morar no mato, num país em que o governo odeia a natureza. Importante tratar desses temas, né? Eu acho que são questões que dialogam muito com a nossa realidade, né? A realidade, assim, das pessoas que vão ao cinema mesmo, normalmente, ver um filme, e dependente, assim, de se esse filme está passando no cinema, claro, hoje em dia, né, uma situação triste que a gente vive, que a gente está praticamente impedido de ver o filme no cinema, mas vem caso, vem agora, né, que passou aí no Canal Brasil, no Festival de Gramado, você toca em pontos muito relevantes quando você traz essas questões. Sim, é, eram questões que eu queria... São questões que me acompanham, assim, e acompanham de um jeito expandido, assim, porque... Expandido, digo assim, enfim, eu vou ao cinema, vou ver filmes e vou observar isso, como, sei lá, como essa cineasta aí está tratando, sabe, assim, da... Como ela está falando dos sonhos da classe média francesa, sabe, assim, tipo, são coisas que... Eu gostar de cinema passa por esse tipo de relação com o cinema, sabe, assim, passa por esse tipo de, né, de você ir se identificar e de... Eu estou... Enfim, o filme passou dia 14 em Gramado e eu estou, assim, muito feliz, assim, com o retorno, com o retorno que eu estou recebendo. É louco, né, porque a gente está em casa, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a gente está em casa, aí eu acompanhei toda a competitiva aí de longa-metragem, de pijama, no dia que passou o filme, sabe, assim, o dia que passou Homem-Onza, eu estava lá, eu também de pijama tomando minha taça de vinho porque o filme estava passando em Gramado. Então, assim, a gente não tem contato, né, tudo é por aqui, assim. Aí, de repente, quando acaba o filme, bomba aqui o celular, assim, sabe, não só da equipe elenco, que cada um viu na sua casa e tal, mas de uma gente que eu não conheço, assim, sabe, de mensagens no inbox do Instagram, do... Nossa, acabei de ver, estou aqui, moro aqui em Piracicaba, eu passei por isso quando eu trabalhei, não sei, assim, muita gente tocada pelo filme e por esses temas, né. eu estou bem, assim, é muito, tem essa coincidência louca, trágica, e ao mesmo tempo, assim, que bacana que o filme está tocando, que eu estou, está muito, estou feliz com isso, assim, sabe, o filme está atravessando as pessoas e está, né, é, é isso, né, a gente fala da gente, né, a gente fala, a gente vai fazer, vai fazer, você fica falando de você, quer dizer, e querendo muito que todo mundo, querendo compartilhar com todo mundo, assim, querendo compartilhar, querendo compartilhar, mas você fala lá dos medos, das loucuras, do que a gente traz, né, é isso aí. Massa. E para finalizar, Vinícius, o que que vem por aí, né, já tem novos projetos alinhados e como é que está sendo trabalhar, inclusive, com essa crise na Cine, muita coisa parada lá, e, enfim, nessa crise, no modo geral, que o país vive, né? Sim, é, cara, tá, tá uma loucura trabalhar, não tá, tá uma loucura, assim, eu tô, eu tô escrevendo, eu tô, tem projetos futuros aí, é, tem um, tem um musical chamado Amadores, que eu tô desenvolvendo, projeto, e lá com a TV Zero, Roberto Berliner, e, e, que fez, é, Niso da Silveira, fez o Simonal, fez o Bruno Surfistinho, a gente tá lá desenvolvendo esse projeto, é um filme pós-pandêmico, de aglomeração, porque é uma galera que se junta pra levar um som, é um musical, e, e, pensando, agora, e muito engajado agora no lançamento do Homem-Onça, sabe, nesse momento agora, muito engajado, muito concentrado, sabe, assim, no lançamento do Homem-Onça, que vai ser semana que vem, dia 26, e, torcendo pra que as pessoas vejam o filme, ele vai passar nos cinemas, ele também vai entrar no streaming, vai, primeiro no Belas Artes, depois no Canal Brasil, e depois ele chega na Globoplay, e ele vai ter, no meio dessa loucura toda da pandemia, ele vai ter um lançamento relativamente grande, no sentido, é uma sala em cada capital, tem o Belas Artes em São Paulo, aqui a Estação Botafogo, no Rio, aí tem... Tem o Belas Artes aqui também. É, Porto Alegre e Brasília, depois entra Belo Horizonte, Salvador, Recife, e uma outra capital. E aí vai entrar aqui nesse circuito Itaú-Uni-Banco, sabe? Então, assim, ao todo, até final de outubro, vão ser só 13 capitais, é uma coisa grande nesse sentido, assim, ele vai passear o filme aí, vai passear pelo Brasil, o que é muito bom, e vai ter, e vai estar também nos canais. Espero que as pessoas vejam isso, é isso que eu te falei, e aqui o retorno de Gramado está sendo muito bom, muito bonito, assim, eu estou muito tocado, assim, pelo que as pessoas têm escrito e mandado mensagens, e, sabe? Massa, legal demais. Cara, parabéns, então, pelo filme. Muito obrigado. muito sucesso aí com a trajetória dele, e muito obrigado pela entrevista, foi ótimo esse papo, espero que... O prazer foi meu. Nosso próximo encontro, quem sabe, seja presencial, e a gente possa ver mais filmes, né, nos cinemas, e que as coisas estejam melhores para todo mundo. Sim. Oxalá te ouça. Pedro, você não vai olhar essa mancha aí não? Parece que ela está aumentando. É que eu estou virando onça. Foi você que colocou meu nome naquela lista, não mexeu um dedo para fazer nada por mim, chefe. Meu amor, eu sei que é difícil pensar nisso agora, mas existe uma vida fora da GB. As gerências acabaram. Nossa gás do Brasil acabou. Agora é gás Brax. Pedro! Pedro! Eu vou dar a entrada na minha aposentadoria. Você! Eu não, eu fico.